Sou o Gui, sou o rei delas, eu gosto é de bunda Quando bate o grave, a rei delas chegou, negão! Só quero bunda balançando, só quero bunda balançando Balançando, vem, vem, vai Balançando, eu só quero bunda balançando Eu só quero bunda balançando, só quero bunda balançando Iiii, balançando Viva, 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 viva Só quero bunda balançando, balançando, vai, vai Lucas Pagodão Só quero bunda balançando, só quero bunda balançando Iiii, vai, iiii, vai, iiii, vai, vai Só quero bunda balançando, 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 vai, vai, vai Sacode, sacode, sacode Balançando, só quero bunda balançando Só quero bunda balançando, deixa na viola aí que tá gostoso Muito boa tarde, muito boa noite Desculpe o atraso mais uma vez Mas estamos aqui pra fazer o som pra vocês Um beijo pra toda a galera que tá em casa nos curtindo Menor chave tá presente, Guimê tá presente Tamo junto, viu, sempre Chega pra longe, viaja aí, ó Eu e Xi na mídia saímos pra dar um peão Tudo embrasado, só com meu copão na mão Avistei uma novinha de longe Tá me cercando Não perdi meu tempo, fui logo me apresentando Sou o que sou o rei delas Eu gosto é de muda Quando bate o grave o braço Chega pra longe, a novinha Só quero bom da bala Balançando Só quero bom da bala Balançando Vai, 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 vai Só quero bom da bala Não balança o botão, vai, vai, vai Se a sua vez Chega Balançando Só quero bom da bala Só quero bom da bala Não balança o botão, não param da bala Entendo Só quero rodar, 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 deixa eu 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 rod Agodeão Estourado Só quero bunda Balança E a brava Só quero bunda Só quero bunda Só quero bunda Só quero bunda Balança Com Mariposse Com Mariposse Só quero bunda, só quero bunda Eu só quero bunda, só quero bunda, só quero bunda Só quero bunda, só quero bunda Balançando, 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 balançando Balançando, balançando, balançando Já foi! Novinha danadinha no tamanho dessa bunda Quando embraza tudo é empina e joga a bunda Novinha danadinha, olha o tamanho dessa bunda, o que? Quando embraza tudo é empina e joga Empurra essa sorra, meu! Na regra, ela se chegou, nega! Nós temos a presença ilustre das meninas aqui Plena E a brabinha A brabinha sensual, bebê Lucas, pagodão Ó Um no joelho, empina a bunda Pro lado e pro outro Isso, ai, mão, ai Isso, ai Mão no joelho, empina a bunda, deixa lá em cima Pro lado e pro outro Bem sensual, do jeito que a gente gosta Isso, vai, vai Isso, vai, vai Isso, vai, vai, vai Pode sentar, vai Agora joga pra gente, joga pra gente, joga pra gente Joga Joga a sorra, muda, joga Vai, vai jogando Sensual, bebê Isso Joga Joga Vai, sol, santo Joga Bí Bora, bí, bora, bí, bora, bí, bora, bí, bora da chave Chega Vai, vai jogando Vai jogando Vai, vai jogando Vai jogando Joga bem gostoso Vai, bí, 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 bí Joga 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 Mão no joelho, pinto e na bunda, pro lado e pro outro, que tá gostoso, isso vai, vai, pra quem desacreditou, a rede é na cena, chegou, legal, pro lado e pro outro, que tá gostoso, isso, sensual, baby, até o São Pagodão, estourado. Joga, joga sua pabuda, joga, joga petitce, vai, vai jogando, vai, vai jogando, vai, vai jogando, vai, vai jogando, vem, vim, vim! Xogar! 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 Jogar! Que o que? Xogar! Joga, joga Só viola, só viola, só viola aí Joga, joga Ah, sensual Um abraço a toda a galera do Expansão do P9 Tanto junto, viu? Quando eu mandar Quando eu mandar você jogar Pessoal, bem devagar Quando eu mandar você subir Você vai descendo bem devagarinho Quando eu mandar você descer Pessoal, bem sexo, bem Novinha, Renatinho, olha o tamanho dessa puta Novinha, Renatinho, olha o tamanho dessa puta Todo empresa tudo Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo Mão no joelho Empina a bunda pro lado Isso, vai, vai Isso, isso Isso, isso O controle das bundas das meninas Isso, vai Sensual, bebe Sensual, bebe Ó, ó Doutor Ricardo Sorriso brilhante Isso, vai Prepara o bumbum Pinta gostoso Isso, vai, vai Abra a brinha, bota a mão no chão Empinar esse rabetão Ó Abra a brinha, bota a mão no chão Empina o rabetão Isso, ó Joga, vai Sensual, be Sensual Essa Já é sucesso Solta o peso, velho Joga Essa Joga 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Filipe Vasconcelos Joga 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 Solinho 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 Tomartinho Joga 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 Vai jogando Baby Vai jogando Baby Joga Vai ter music Prr Joga Vai, vai Vai jogando Vai, vai jogando Vai, vai Joga 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 Solinho Solinho Já foi Já foi Já foi Obrigado Eu te falei Que eu ia chegar Quem gostou Bota a palminha aí Na moral Chega Chega Pra longe Joga Tinha Vídea Gosta É mais De uma Da loja Se liga Jm Paredão Romário Importes Gold Multimarcas Meu parceiro Vestiu Cantor Todo Hoje Gold Multimarcas Em Guimê Daqui a pouquinho Guimê Tá aqui Mandando Alô Pra galera Menor Chave Também Vitor Hugo Tá presente Tomou E surf Chega Pra loja Loçarda Viaje aí Doutor Ricardo Sorriso Brilhante Ó Lembra daquela novinha Que tu desprezava Que tu não queria Agora ela tá lá na live Com a mão no joelho Empinando a budinha Vai Lembra daquela novinha Que tu desprezava Que tu não queria Agora ela tá lá na praia Com a mão no joelho J&M tá em Cabo Sul Porra E bote a mão no chão Empina Bão no chão Empina o rabão Empina o rabão Empina o rabão Empina o rabão E joga E bote a mão no chão Empina Bão no chão Empina A face sopa Empina o rabão Vai Vai E jogando a bunda pra cima Bola Legou R, D, R, C, 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 R, C Jogando a bunda pra cima Solta o preso Em cima Em cima Deixando o solinho Deixando o solinho Deixando o solinho Deixando o solinho Sensual, B Brina Acessórios Tamo junto, viu, nega? Vamos dar um abraço aqui pra Casa de Rifa Casa de Rifa Mandou aqui umas Umas peças pra gente aqui Tamo junto, viu? Casa de Rifa Respeito Sensual, B Lucas, Pagodão Ó, ó, ó Que novinha gostosa é essa? Cheia de tesão Que novinha safada Ela empina Empina Que novinha saliente Deliciante Maravilhosa Cheia de tesão Que novinha safada Ela bota a mão no joelho E pina o rabão Vai Ela empina 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 Deixa ele lá em cima Empina Deixa ele lá em cima Empina Subiu Empinando Subiu Empinando Bruno Leal E pina E pina E pina E pina E pina E pina Deixa ele lá em cima Empina Deixa lá em cima Vai Subiu E pina Subiu E pina E pina E pina E pina E pina E pina Lembra daquela novinha que tu desprezava que tu não queria Agora ela tá lá na praia com a mão no joelho empinando a bundinha Vai Lembra daquela novinha que tu desprezava que tu não queria Agora ela tá lá na praia com o senhor no barra bela do corte e no rádio do E bote a mão no chão Empina Pô no chão e pina o rabão Empina Pô no chão e pina o rabão E pina E pina E pina E pina E pina E pina Delícias da creta aqui nosso bolinho Nosso bolinho Nosso filma nosso bolinho Vai Ó E jogando a delícias da creta Já novinha Delícias da creta Chega pra lá Joga Ele lá em cima E jogando a bunda pra cima E jogando a bunda pra cima E jogando a bunda pra cima Deixa lá em cima Deixa lá em cima Vai E deixa ele lá em cima Vai Valeu Valeu E jogando a bunda pra cima E deixa ele Em cima Diego Moreira Que novinha é essa? Que novinha é essa? Que novinha é essa? Que novinha é essa? Que novinha gostosa é essa? Cheia de tesão Que novinha safada é essa? É limpida Limpida Pô Pô Que novinha gostosa é essa? Sensual Cheia de tesão Que novinha safada é limpida Quando a mão do joelho vai Pô 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 E deixa ele lá em cima Limpina Limpina Deixa ele lá em cima Limpina Limpina Adelson Pagodão, estourado Isso, vai, pode sentar, vai Já fui Ó, lembra daquela novinha que tu desprezava que tu não queria Agora ela tá lá na praia com a mão no joelho empinando a gudinha, vai Lembra daquela novinha que tu desprezava que tu não queria Agora ela tá lá na praia com a mão no joelho empinando a gudinha, bebê E bote a mão no chão Empina Empina E jogando a mão atrás E bote a mão no chão Empina Empina E jogando a bunda pra cima Deixa ele lá em cima E jogando a bunda pra cima E deixa ele lá em cima Deixa lá em cima, deixa lá em cima, vai E deixa ele lá em cima, chega! Relógio, a novinha! Correnteado! Correnteado do PH E deixa ele lá em cima E deixa ele lá em cima, que novinha, 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 que novinha! Novinha gostosa é essa, chega de visão! E novinha, salvada é essa, sei lá em cima, Diego Moreira da Tô! De novinha gostosa em essa correnteado Correnteado, já apresentou a corrente aqui no Pivete Alô PH, tamo junto, vai! Gela, empina, empina, budinha, vai! E deixa ele lá em cima Empina, empina, empina E deixa Renito Empina, empina E deixa Renito dar o grau Subiu, empinando, funcionando, tamo junto, vai, vai! Gela, empina, 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 vem! Só com o peço, né? A internet chegou, legal! E deixa ele lá no doutor Marcos Subiu, tchau, brigado! O doutor Marcos Adson, sai, sou! É, legal! Onde voltou, onde voltou! Jogar a rabita pra mim Joga por cima de gol Joga essa rabita pra mim Adelson, pagodeão Misturado Joga por cima de gol Joga essa rabita pra mim Ele abre Desce na viola, desce na viola, acabou Sensual, bebê, bebê Adson Santos tá de volta, Adson Santos, Adson Santos tá aqui É desse jeito, o negócio Esse aqui é o famoso, Adson Santos Aê gatinha, chega aí Vamos ali, eu vou te mostrar Novo solinho Aê novinha, chega aí Vamos ali O que? Eu vou te mostrar o solinho do melhor Solta! Solta! A rendela, chegou, legal Joga a rabita pra mim Joga por cima de coisa Joga essa rabata pra mim Joga essa rabata pra mim Barraca Cantino das Ostras Joga essa rapa pra mim Joga essa rapa pra mim Joga essa rapa pra mim Adeus, eu sou um pagodão, tem teu pagodão Adoro, tem teu pagodão, todo mundo Joga por cima, Joga essa rapa pra mim Brasa no frango, alô, Roquinho Tamo junto, viu, Roque? Joga essa rapa pra mim Buda a letra do balanço, gêmeos, calçados Ô, Robson, Ramon, vem Aê, gatinha, chega aí Vão ali, eu vou te mostrar Tudo Aê, novinha, chega aí Vão ali, eu vou te mostrar o soninho do melhor Adson Cento Joga a rapa pra mim Joga você vai de mim Joga essa rapa pra mim Vai, vai jogando, vai, vai jogando Vai, vai jogando, vai, vai jogando, vai Vai, vai jogando o quê? Joga você vai de mim Joga essa rapa pra mim Joga a rapa pra mim Lucas, Sheik, Baber Gosto de futebol Solinho, já foi Até musica Prrra do sol Tá gostando Vamos nessa rio Empurra, Léo E é mais um sucesso Adelson Pagodão Imagine Produções Grupo Enite, Feira 9 Tamo junto Ó, ó Finge que tu não me viu Que eu vejo que não tô te vendo Finge que tu não me viu Que eu vejo que não tô te vendo Tô perdido na Imagine Ver tudo o que tá acontecendo Tô perdido lá nos Mac, bebê Vindo tudo o que tá acontecendo Vindo as novinhas descendo Vindo a coroa descendo Descendo Vindo as novinhas do chão Vai, todo mundo no chão Descendo do chão Vindo as novinhas descendo Vindo a coroa descendo Descendo do chão Todo mundo no chão Desce, 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 vai Alôzinho, alô, 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 alô Desce no chão Vem das novinhas no chão Vem das coroas Desce no chão Todo mundo no chão Vai, vai, vai Desce no chão Vem das novinhas no chão Viaja aí Se dão modas Finge que tu não me viu Ó, que eu vejo que não tô te vendo Finge que tu não me viu Que eu vejo que não tô te vendo Tô perdido na live Vendo tudo que tá acontecendo Tô perdido lá com o Júlio, bebê Vendo tudo que tá acontecendo Vem das novinhas descendo Vendo a coroa Descendo, descendo Vendo as ovinhas descendo Vendo a coroa Descendo, descendo Vendo as ovinhas descendo Vendo a coroa Descendo, descendo Vai, 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 vai Descendo no chão, no chão, no chão, no chão Descendo no chão, no chão Sarda por agosta Vai, descendo no chão Penda sobrinha no chão Penda sobrou Descendo no chão Todo mundo no chão, todo mundo Rio acento, dois Vai, vai, vai Todo mundo no chão, todo mundo no chão Chega, prego a Jogufinha Descendo no chão Bater music e produções Descendo no chão Só vió, só vió, só vió, só vió Serra Alto A, ou Serrinha, ou Serra? Serra Alto A, Serra Alto A Ó, finge que tu não me viu E eu finge que não tô te vendo Finge que tu não me viu E eu finge que não tô te vendo Tô pedido, não imagina Rendo tudo o que tá acontecendo Tô perdido nas gigantes, produções, alô Rendo tudo o que tá acontecendo Vendo as alvinhas descendo Vendo as coroas descendo, descendo Vendo as coroas descendo Vendo as coroas descendo Vendo as ovinhas descendo Vendo as coroas descendo Vendo as ovinhas no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Descendo no chão Fora as ovinhas no chão A rei dela chegou, legal Vem, vem Descendo no chão Fora as ovinhas no chão Fora as coroas descendo no chão Eu batendo e empurro o som, empurro o som leal, empurro o som leal, empurro o som leal, vai Todo mundo no chão, todo mundo no chão Diego Moreira atacou Eu batendo a gravação e sai Terceiro do chão, vem nas albinhas do chão Vem na coroa, terceiro do chão Todo mundo no chão, todo mundo no chão, todo mundo no chão Júlio Litorâneos, um homem que veste a música inteira Chega pra loja, alô Júlio Litorâneos Júlio Litorâneos, Júlio Litorâneos Chega pra loja, alô Júlio Litorâneos Descente no chão, já foi, já não brigava Tenha suave, venha, venha, venha Eu não vou lhe acompanhar com você Renova! Adeus, um pagodão Um abraço pra toda a família de Salvador E a galera do Cabrito E a galera de Marechão Rondon E a família tamo junto, hein Pode dizer o que você quer Pode pedir que eu vou te dar Não tenha medo Pode falar Pode dizer o que você quer Pode pedir que eu vou te dar Não tenha medo Pode falar Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta Hoje a noite tá foda Mas vina tá louca de... Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta Hoje a noite Pode ser Bora, vai, vai Vai, vai, vai Pode sentar no chão Vai, vai, vai Pode sentar, vai Vai, vai, vai Isso vai, vai Pode sentar, vai Prepara, 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 mebona Prepara, vai, vai, vai Eu te falei que eu ia chegar Isso vai, vai Pode sentar, vai Isso vai, vai Pode sentar, vai Isso vai, vai Pode sentar, vai Isso Sensual, Blena, sensualiza Isso Pode dizer o que você quer Pode pedir que eu vou te dar Só tem a medo Pode falar Pode dizer o que você quer beber Pode falar Vai devagar sua gostosa Devagarinho, Blena, gosta Hoje a noite tá As vinda tá louca, gente Vai devagar sua gostosa Devagarinho, gosta Hoje a noite As vinda senta, gostoso Isso vai, vai Pode sentar, vai Isso vai, vai Bora que ver, bora que ver Isso vai, vai Pode sentar, vai Vindo a chave Vindo a chave Eu não vejo o bicho não Vai, vai Ah Isso Vai, vai Doido de multimarca Doido de multimarca Vai, vai Pode sentar Casa de rica Casar de rica Preparou, casar de rica Preparou, casar de rica Preparou, preparou Isso Bem sensual Sensualiza a puta Vai, vai, vai Isso Vai, vai Pode sentar Vai Pode sentar Swing Vai, vai Já foi Tchau, obrigada Vixe Quem é essa gostosa Quem é que pega Ela faz rifa na rua de Aurora aqui Vixe Quem é que pega 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 Qual é o nome dela Quem é Qual é o nome dela Quem Qual é o nome dela Quem é Vai Como é o nome da rifera Neguinha 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 rifera Faltou meu marido aqui Cadê o negão O negão O negão é bravo Tem cinco pra quanto Tem cinco pra trezentos E dez pra setecentos Vai querer a qual amor Vai querer a qual menor Quero cinco pra trezentos Espero que ele não venha me bater depois Não, ele é doido Nem bate não Um abraço pra galera do Aviário Onde sabe pra sua terra É o Aviário É o Aviário É o Aviário Tá o presente Tamo junto Eu ia jogar bola lá Eu não sou maluco Eu ia jogar bola no Aviário Na minha fazenda E feira gostosa Eu dou pra lá Joga no peito Joga na sorte Joga na boca E feira gostosa Eu vou falar pra tu Beber Tu beber Joga no peito Joga nas costas Ela toma Ela toma Ela tomar A-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O-A-T-O. É da toma Obrigado, meus... Como é tudo, como é tudo, o nome faz tudo Eu tô te vendo, eu tô te observando Cê tá jogando a rabeta pelas pessoas Eu tô te vendo, eu tô te observando Cê tá... Com o seu rumo, tu vai hipnotizar Deixa a burra da... Agora joga sem parar Joga a bunda sem parar Joga a bunda sem parar Joga a bunda, vai... Joga a bunda, vai... Jogando a radeira Não vai hipnotizar Deixa a bunda, balançar Pedro, use bebês Use bebês Ela sobe e desce sem parar Deixa a bunda, balançar Correnteado Lope H Rio vai, Rio vai, Rio vai Joga a bunda, balançar 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 A Delson Pagodão estourado. Ela tá pedindo, toma, 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 toma. Eu não nego pra chucar nenhuma Tô botando a pequena e grandona Tô botando a pequena e grandona Eu não nego pra chucar nenhuma Eu não nego pra chucar nenhuma Tô botando a pequena e grandona Toma 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 Tom Lucas Pagodão 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 Fim de semana dos favela Na onda do milho, na onda da jela Passam no posto, abasteçam a barqueta Carta, pé, pé, cana, pé, com madeira Chácara, irmã, tá batendo Os privetes quebrando, as novinha descendo O de paz já tá na mesa Se fugir do peitinho, botar toda dourada Rodel é sacanagem Te levo pro quarto, te deixo à vontade Joga a bunda com vontade A bunda com vontade Fim de chiclete, groove de maluca Vai! Sucessade Joga a bunda com vontade Joga a bunda com vontade Ela joga nessa música É muito grande, é muito grande Vai! Sucessade Joga a bunda com vontade A letra é onda doida Toca e dente, só que entende O do favela Sucessade Joga a bunda com vontade Joga a bunda com vontade Vim do subing, vim do subing, vim do subing, vim do subing Fim de semana dos favela Na onda do milho, na onda da jela Passam no posto, abasteçam a naveta Cata as pepeca na engomadeira, chato para a irmã que tá batendo Os pimentes quebrando a sol vinha descendo, o de pá já tá na mesa Se fugir do preto embolado pros maletas, no motel é sacanagem Te leva pro quarto, te deixa à vontade, joga bunda com vontade Abunda, joga bunda, joga bunda, vai, joga bunda, vai, joga bunda, vai, vai E joga bunda com o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara Correnteado, joias, no PH, vai, 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 vai Correnteado, joga bunda com vontade Correnteado, super novela, Anderson, chega Vamos beber, tamo junto Correnteado, correnteado, de avô Tchau